E quando eu estiver dando a microfonia, eu vou apertar o botão. Gente, aqui está o teste, eu falando e a música baixando e depois ela aumenta. Se liga só. Deu para perceber aí? Ela baixa quando eu falo. E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Sonora. E hoje nós estamos com essa belezinha aqui, IRX-112BT. Sem mais delongas, fique aí até o final porque tem muita coisa para falar sobre ela. E não tem review em português aqui no YouTube, a Sonora traz para você. Roda a vinheta! Galera, hoje eu estou aqui com essa IRX-112BT. A galera tem pedido muito para a gente, até porque nós temos um vídeo da 108, explicando muito bem sobre a 108. E agora nós estamos aqui com a 112. Algumas coisas eu já de cara quero falar. As conexões não mudam muito, as funcionabilidades também não mudam muito. O que vai mudar? Vai mudar a questão de potência. Então se você quiser saber mais sobre a IRX-108, volta no vídeo aí e veja lá. Mas hoje eu quero especificar aqui da 112BT. Vamos lá! Ela é uma caixa profissional, ela tem um tamanho compacto. Parece que não, mas ela tem apenas 62 centímetros de altura por 40 centímetros de largura. É muito compacto para a pancada de som que tem aqui. É um sistema que realmente vale a pena para quem quer fazer um sonzinho. Se você quiser uma dela apenas, sonzinho de bar, restaurante, para você que toca e faz o freelance, dá sossegado. Você não precisa nem de mesa para fazer o mixer, porque você já acaba tendo algumas funções nela. Você que quer tocar com a banda, já é um negócio um pouco mais. Eu aconselho você a ter duas dela e daí um sub também relativo a elas, compatível ou melhor com elas. Então vamos para as especificações gerais dela. Ela tem uma potência de saída de 300 watts RMS com pico de 1300. Galera, tomem cuidado com essa questão, porque muitas pessoas não entendem e ver apenas 300 watts é pouco. Mas por conta do SPL, da tecnologia bi-amplificado, é um sistema que ela fala e o pico dela fala muito. Esse pico de 1300 é muita coisa. Normalmente a galera gosta de comparar, né? Aí com a JBL Max 10 ou Max 12, não tem nada a ver, tá? Max 10 é um produto nacional feito aqui no Brasil, não desmerecendo. É um produto muito bom, mas tem um custo inferior. Em comparação desse produto que é gringo, tá? Ele é importado. Então ele tem tecnologias totalmente diferentes. Com isso os 1300 watts de pico é muita pressão sonora. Se compara aí, só que ela é mais forte, mas se compara a caixa tão vendida 615 ou 612, por exemplo, da EON, tá? Para comparar bem exato a 612. Só que linha nova tem muito mais funções que a 612, tá bom? Falando de potência então, o SPL dessa caixa é 127 dB. Gente, é muita coisa. Procura aí para você ver qual caixa que bate 127 de pico. Essa belezinha aqui bate 127 de pico. Resposta de frequência de 53 a 20 mil hertz. Ela é bem abrangente, tá? 53 ali para o grave e 20 mil é o que o nosso ouvido acaba escutando. Então ela responde total. A cobertura dela, o padrão de cobertura. Se liga só, 90 graus e 60 graus. Um padrão muito bom para esse tipo de caixa. Ou seja, é realmente um produto completo e compacto. Profissional e compacto. Tenha isso em mente. É um produto profissional e compacto. É a ideia que a JBL desenvolveu essa caixa. Olha, antes de virar a caixa, eu quero mostrar para você no detalhe os pegas dessa caixa. Bem ergonômico. Muito fácil, né? O pega dela. Ela também tem esse design na lateral. E essa outra lateral aqui, escrito JBL. E assim, nós vamos agora para a parte de trás da caixa. Vamos lá. Então virando a caixa, nós começamos aqui, né? Com a entrada dela AC. Lembrando, gente, que essa caixa ou ela é 110 ou ela é 220, tá bom? Aqui no caso, eu tenho a 110. Com o botão Power ligado, esse que você está vendo aqui. Eu quero mostrar primeiro algumas configurações de EQ. Ela tem, então, configurações de prece pronto. É processamento pronto dela, tá bom? Vem primeiro com o Music aqui, que vai destacar aquele áudio que você coloca via Bluetooth, né? Que eu vou falar um pouquinho mais depois. Você coloca o áudio streaming e você consegue deixar numa equalização padrão, já vindo de fábrica. Depois nós temos aqui o vocal. Óbvio que ela vai destacar, né? Ou a voz. Esse vocal aqui, eu diria que é para quem usa para locução. Essa ideia realmente que a voz é apenas voz, né? Então ela vai cortar aquelas frequências mais graves ali no 80, 100 heads, mais ou menos. E ela já vai fazer uma equalização para a voz. Depois nós temos essa função speaker. Essa função speaker é para que quando você for colocar o sub, você deixa a caixa cortada e o sub vai falar. Ou seja, ela vai falar médio-agudo e o sub vai falar médio, né? Grave, sub-grave. Né? Então, ela vai acabar cortando bastante. Depois eu mostro aí com o microfone para você ter ideia o que é esse corte. E o flat, ela vem totalmente no padrão, fletado, né? Tudo em zero ali, no qual você pode fazer a sua mixagem via uma mesa digital. Esse foi as funções do present. Depois nós temos aqui o bass boost. O bass boost já fala que é para preenchimento do grave. Ela vai dar uma destacada nos graves. Nós vamos ouvir daqui a pouco no final. Ela vem com esse botão AFS, que se ele estiver apertado, é um botão de supressão sonora. Ou seja, anti-feedback, tá? Aquela microfonia, né? Que costuma dar quando você passa na frente da caixa com esse botão apertado. Ele tem um sistema da DBX aqui, integrado, que ele vai captar e vai cortar essa frequência que está sobrando, né? Porque a microfonia nada mais é do que uma frequência ou várias frequências sobrando, fazendo loop entre falante e cápsula de microfone. Com esse botão apertado, você suprime essa microfonia, tá bom? E depois nós temos aqui o botão Music Ducking. Esse botão é para quem usa música junto com locução. Então, existe uma música tocando ali e aí você quer falar, liga o seu microfone, ele já começa a captar e automaticamente ele abaixa o volume da música. Você desliga o seu microfone e a música volta a tocar novamente, tá bom? Um botão muito útil aí para quem usa em locução. Depois nós temos o botão de Bluetooth. Lembrando que a linha IRX tem duas funções, o Bluetooth. A primeira é o streaming. Você liga um celular, um computador, um tablet e sem fio é o Bluetooth 5.0. A música é tocada aqui. Ou também na linha IRX apenas, tá bom? Apenas na linha IRX você consegue ligar uma caixa na outra através do Bluetooth também. É muito legal essa função. Depois nós vamos aqui para o primeiro botão, a entrada Combo XLR e P10. Essa entrada Combo aqui, olhe no detalhe, muita gente não conhece, acha que ela é só entrada P10. Mas aqui também entra um cabo balanceado, um cabo XLR. E ela tem um macetezinho que o ganho dela, o volume até o meio, é para quando você está usando algo em line, em linha. Ou algo em P10 aqui, tá bom? Ou até você ligando o balanceado da saída da mesa. Então para isso serve até o meio. O meio não é 50% do volume dessa caixa. Olha que interessante, tá bom? O meio é exatamente o 100% do line. Entendeu? Presta atenção, hein? E depois vem aqui no 100%, né? Se nós formos para o botão até o final, nós podemos ver aí sim o 100% do mic. Então quando você ligar o microfone direto, automaticamente começa no zero, no meio e vai até o 100% no final. Revisando essa parte então para que não fique dúvida. Da esquerda, onde você está vendo aí o botão, até o centro, é o volume máximo do line. Do centro até total direita vai para o volume máximo do mic. Então quando você liga o microfone, o máximo é aqui. Quando você liga algo em linha, o máximo é no centro. Isso é igual para os dois canais. Isso mesmo, ela tem dois canais de entrada. Essa outra conexão embaixo é True. É conexão de saída. Para você ligar na outra caixa. Mas atenção, você precisa ligar em outra caixa ativa e não passiva. Ela não alimenta outra caixa, tá bom? A potência dela é feita para ela. E por último, nós temos aqui o volume master. Que controla o geral das duas entradas que nós temos aqui. Em cima do volume master, nós temos um LED que mostra o limite da caixa. Principalmente o limite de sinal, tá bom? Então, essa é a traseira da IRX-112. E agora vamos para o que interessa. Lembrando que, através dos microfones, nós não conseguimos passar a realidade sonora que é essa caixa. Por isso, nós falamos muito sobre especificações quando estamos falando de som. E no final, nós tentamos mostrar para você a ideia das funções. Mas não conseguimos mostrar a ideia real do som que é esse sistema, tá bom? Vamos mostrar agora a função AFS, supressão sonora. Ela está desligada, tá bom? E quando estiver dando a microfonia, eu vou apertar o botão. Deu para ver? Agora o botão está apertado. O som continua o mesmo. Só que a microfonia não vem mais. Agora, eu vou desapertar. Olha lá. Então, desapertei o botão aqui atrás. Deu para perceber? Essa é uma das funções. Gente, aqui está o teste, eu falando e a música abaixando e depois ela aumenta. Se liga só. Deu para perceber aí? Ela abaixa quando eu falo. Automaticamente, ela abaixa quando eu falo e ela sobe quando eu paro de falar. Deu para perceber aí? Deixa nos comentários aqui, ela abaixando. Percebi. Galera, então agora eu vou mostrar para vocês a diferença das equalizações. A primeira está em music. Aquela que é ideal para o som que está tocando. Agora, eu vou mudar para a vocal. Olha só. Vou erguer a música. Mudei para a vocal. Ela vai destacar mais a voz. Vou mudar agora para a speak. Você vai ver que diferença que dá. Vou deixar a música alta e vou mudar. Por último, vou fletar. Agora, vou acrescentar os graves. E por último, eu vou colocar o som dela até bater o limite. Tá bom? Talvez rage aí, mas é para você ter a sensação do que ela fala. Tchau, tchau. Gente, é muito som. É muito som que essa caixa tem. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo aí. Curta o nosso canal. Não deixe de seguir. E até a próxima.